Salve salve rapaziada, mais um videozão do Rodrigo 011 Rapaziada é o seguinte mano, hoje eu vou falar pra vocês Se vale a pena comprar a Start 2022, Start 160 Qual que é a minha opinião, depois de 3 meses com a moto Comprei ela em outubro, já rodei quase 3 mil km com ela Viajei 600 km com ela, já peguei pista, cidade, tudo quanto é lugar mano Então, creio eu que eu tenho uma experiência pra passar pra vocês Rapaziada é o seguinte mano, a Start é a mais barata Só que mais barata entre aspas Ela tá 14 mil reais aqui na minha cidade mano E pro que a moto te oferece mano, eu acho muito caro Rapaziada, se liga ó Mano, essa moto não tem nem telinha no tanque, se liga ó Tá vendo? Nem a telinha no tanque tem mano A Honda tirou até isso mano Tirou até isso da moto mano Essa moto a Honda tirou tudo O painel dela não tem contagio, não tem hora O freio é a lona Isso que é um ponto negativo mano O que eu acho é, já vou começar pelo freio mano O freio, eu tô acostumado com o freio a disco da minha Titan Peguei a Start mano Não dá velho, não dá Na verdade, não tem freio família, não tem freio O bagulho é muito ruim mano Essa é a verdade Essa é a verdade E falar pra vocês mano A roda arraiada, deixa a moto mais leve Isso é um ponto positivo aí Mas a questão do freio né Que é a tambor mano Deixa muito a desejar rapaziada E assim, o preço dela pra fã É muito próximo mano O bagulho é Mil e quinhentos, mil e setecentos reais Então mano Eu acho que assim A Start Ela compensa Depende do seu objetivo Depende do seu propósito aí mano O meu propósito aqui Foi trazer conteúdo pro canal Já tem uma Titã com roda de liga Então eu peguei uma com roda arraiada Pra me aprender a empinar também Se você quer ir Pegar muito trânsito mano Eu acho que assim A Start não compensa Eu acho que não compensa mano Porque assim Você vai Ter um freio com menos eficiência Um freio Pior do que o de liga O disco E é uma moto que só tem Só é gasolina também Tem gente que gosta de andar no álcool Com ela mano Com as suas motos aí Cento e sessenta Eu não gosto Mas Tem gente que gosta Então já é um ponto negativo Mano Da Start E mano O que mais me deixou chateado Nessa moto Foi a injeção dela Rodrigo é o mesmo motor É o mesmo motor Mas a injeção Da moto É diferente Essa Start Essa Start aqui O corpo de injeção dela Tem um sensor somente Esse sensor é responsável Pra identificar a posição da borboleta Segundo o que o Caio me falou lá O mecânico De moto E ele me mostrou também E a regulagem Da marcha lenta É uma piada Rapaziada É um parafuso De plástico Você regula a marcha lenta Dessa moto Por um parafuso De plástico E é uma dificuldade Do caramba Vocês viram que eu penei Com a marcha lenta dela E ainda quando ela esquenta Ainda fica um pouquinho Aceleradinha Eu não vou nem mexer mais Pra mim não bagunçar A marcha lenta dela E falar pra você É triste E não é só isso Tá bom Beleza A regulou a marcha lenta Já era Não mano A resposta do acelerador É diferente Você sente muito atraso Tá ligado Eu tô aqui Eu enrolo um pouquinho O cabo A moto demora Às vezes até um segundo Pra ela responder Eu tô acelerando Não dá pra mostrar No vídeo Mas a injeção Da fan E da titã É muito mais Precisa Muito mais Sei lá Você responde Você não sente Atraso nenhum Tá ligado E eu acho Que eu senti Muita diferença Até às vezes Você mandar um grau Assim Eu venho Assim só no cabo Chega uma rotação Que ela tá fraca Tipo Não é fraca Ela tá no atraso dela Você enrola o cabo Ela Ela tá fraca A titã Nossa mano Não tem isso aí Ó Senti um atrasinho Ó É uma certa rotação Que ela dá Essas Bagaceiras Aqui mano Então mano Isso Eu acho que tinha que ser igual A injeção das duas Não tinha que ter Esse Esse problema aí E isso é um ponto Muito negativo Mano Que eu não gostei Dessa moto De resto É uma 160 Igual a fã Titã Não tem carenagem Mano O tanque é menor Também O tanque é bem menor Mano Quando eu fui viajar A 600km Eu enchi o tanque Tive que parar Duas vezes Mano Se fosse a Titã Talvez eu pararia Uma vez Mano Que ela tem Acho que 3 litros A mais do que a Start Se eu não me engano Tá ligado E é o seguinte Mano Eu acho que a Start Não compensa Não compensa Mano Não compensa Moto muito cara Porque ela vem oferecer E eu acho que assim Compraria uma fã Ou Titã A Titã eu acho muito cara Porque é cheia de acessórios É a mais completa O melhor custo benefício É a fã Mano A fã Pra mim é o melhor custo benefício Tem Tudo que a Titã tem O que a Titã tem Que a fã não tem É Detalhes Estéticos Essa é a verdade Mano Detalhe estético Firmeza E assim A Start É uma moto muito boa Pro grau Mano Falar pra você É uma bicicleta Quer aprender Puxar grau Quer Mano A moto leve demais Leve demais Muito boa Você é louco É uma moto boa Não é uma moto ruim Só que eu acho Que não vale a pena Tá ligado Mano Eu acho que vale a pena Você investir o seu dinheiro a mais Aí E comprar aí Uma fã Uma Titã Tá ligado Porque Sei lá A Start Deixa muito Muito a desejar Família É o seguinte Tem uma coisa Também que me incomoda Muito na Start É as carenagens Tudo que é preto Nessa moto Não é pintado Rapaziada Não é pintado As bananinhas É um plástico Injetado Que eles falam É uma cor Meia azulada Ela risca Ela risca com facilidade Não tem verniz É um É um Um negócio Feito nas coxas Sabe rapaziada Então assim O para-lama A bananinha A tampa lateral E a rabeta traseira São nesse material Mano Esse material aí Que é um plástico Injetado Não é preto Mano Você coloca a minha start Do lado de uma fã Com o para-lama preto Uma Titã Você vê a diferença Na cara Mano Na cara Na cara Entendeu Na cara Na cara Por que Tipo assim É O plástico injetado Ele é um preto Meio azulado Entendeu O preto Preto é preto Mano Não tem segredo Tá ligado E tipo assim É Isso é uma coisa Que deixa a desejar Mano Risca muito fácil A tampa lateral Aqui ó Ela já tá toda fosca Da minha moto Mano Minha moto tem 3.000 km 2.700 Já tá Já tá toda fosca Então assim É um negócio Que poderia ser melhor Como é a start É a que Tipo assim É a mais barata Então assim É O que que eles fazem Eles colocam Os bagulho mais barato Os negócios nada a ver Vai economizando Ao máximo Só que assim A diferença da fã Pra start É pouca Então acho que A start Mano Essas coisinhas aí Deixa muito a desejar Mano E Eu acho que não vale a pena Rapaziada Não vale a pena Só se você quer Aprender a dar um grau Mesmo Ou mano Não tem toda a grana Vai comprar Ela à vista Mano Sei lá Compensa ainda Ainda Sei lá Financiar 1.500 E pegar a fama Eu Eu comprei assim Porque eu queria dar o grau Mano Aprender a dar o grau Tô aprendendo ainda Mas se eu fosse comprar Uma motinha financiada Mano E E assim É Pro dia a dia Ah Vou trabalhar longe Andar no trânsito de São Paulo Ah mano Eu iria de fanzinha Uma Titan Na moral Opinião minha Eu tenho uma Titan Que era a fan Montada Tá ligado E assim mano É Eu comprei a start Mas Me incomoda muito Mano Esses pontos negativos Da moto Eu acho que a Honda Teria Que Não vacilar Tá ligado A start antigamente Mano Não era assim Mano Onda ramela demais Nessa parte E Eu aconselho pra você Que quer comprar Sua 160 Zero Aí mano Tira uma fanzinha Uma Titan Já vem completa Roda de liga E já era mano Freio é bom Vem com painel Com contagiro Com hora A hora ajuda muito mano Muito muito mano Principalmente você vai Trampar com a moto Ajuda demais Rapaziada E mano Eu peço pra vocês Fortalecerem o like Rapaziada Comenta aqui mano Qual que é Que você acha Que compensa mais A fan A Titan Ou a start As três Tá caro mano Tá caro Tipo Não é diferença Muito grande mano Agora da start Pra Titan Dá uma diferencinha Boa rapaziada Mas Eita Mesmo assim Eu acho que Que não vale a pena Rapaziada Certo Acompanha no meu Instagram Rodrigo 011YT E fortalece no like Rapaziada Se inscreva no canal Comenta qual moto Que você tem Eu sonho em ter Firmeza Tamo juntão Fiquem com Deus Valeu Fui